Olá, minhas amigas e meus amigos, coisa boa é a gente se encontrar neste domingo, 6 de março. Em 1817, no 6 de março, eclodiu a Revolução Pernambucana. Pernambuco se tornou um Estado independente por 75 dias, uma república. Sabem por quê? Olha, Dom João VI já estava no Brasil, o Brasil já era um Reino Unido a Portugal. Só que, quando ele veio para cá, teve que aumentar imposto para sustentar a corte que veio com ele. Inclusive botou gente lá em Pernambuco para mandar nas Forças Armadas, em Pernambuco, gente recém-chegada de Portugal. Botou uma taxa de iluminação para o pernambucano para apagar a luz do Rio de Janeiro. E para apagar também problemas na província cisplatina de guerra, mais impostos por pernambucanos. Bom, depois que terminou, veio a repressão das tropas portuguesas e houve gente enforcada e fuzilada. Bom, e também num 6 de março, no ano de 1475, nascia Michelangelo Bonarotti, que fez a Pietá, que está lá na Basílica de São Pedro, que fez o Davi, que está lá em Florença, que pintou aquele teto da Capela Sistina, que pintou os afrescos da Biblioteca do Vaticano. Gênio, genial. Gênio da humanidade. A humanidade tem isso, né? No extremo, gente como Michelangelo. E no outro extremo, gente como o Mamãe Falei. Tudo que ele falou foi exatamente as vésperas do Dia Internacional da Mulher, agora, dia 8. Por isso eu quero falar de duas mulheres nesse 6 de março. 6 de março de 1935, nascia a Valentina Tereskova, a primeira mulher a entrar no espaço. Foi em 1963, da União Soviética. E em 1980, a Academia Francesa ganha a sua primeira mulher. A Academia Francesa que é modelo para a Academia Brasileira de Letras, né? Uma belga que se naturalizou americana em 1947. Marguerite Yurcenar. Yurcenar é um sobrenome fictício. Principalmente com memórias de Adriano. Adriano, como você sabe, imperador romano, que nasceu na Espanha, ali pertinho de Sevilha, na Itálica. Vê a inteligência do Império Romano. Pegava gente nascida, digamos, nas colônias. Se tornou imperador romano, Adriano. E ela escreveu um livro de ficção das memórias de Adriano. Adriano é do ano 76. Bom. Gente, vamos então aos demais assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Eu vou ter que começar com um assunto de baixo nível, infelizmente. Eu postei uma observação sobre esse deputado. Eu não teria postado nada se ele não fosse deputado. Se fosse uma pessoa comum, paciência. Cada um, cada um. Mas não, ele é deputado. Ele teve 478 mil votos. Eu postei lá, entre outras coisas, disse que ele tem 35 anos, mas eu diria que, na verdade, tem uma maturidade de nove anos. Só que eu não diria isso porque eu estaria ofendendo os meninos. E que ele é parte disso que eu falei há pouco, comparando com Michelangelo, né? É da humanidade. Tem esse lado nojento da humanidade. Foi o que ele foi. O próprio presidente da república disse que falou em asqueroso, se não me engano. A ministra da mulher, ministra Damares, disse que vai mover todos os... O suporte jurídico para caçar o mandato desse sujeito, que é deputado estadual por São Paulo. O que mais que ela disse aqui é que é um moleque que não pode ficar impune, que os países europeus não podem mais permitir que ele entre por lá. Eu vi na rede social uma seguidora dizendo pelo menos a única coisa que se sabe é que ele é hétero. Não. Essa não é a natureza do hétero. Ela está meio enganada, né? nada a ver, né? O que ele é é um vulgar. Ele não é um cavalheiro. É um bobo. É um bobo. Não amadureceu, como eu disse, né? Diz que foi lá fazer missão humanitária. E aí mais, né? Bem típico, bem típico daquele mundinho. Eu não sei como a pessoa mora numa metrópole como São Paulo, mas vive num mundinho assim do tamanho de uma casca de noz. Vive num mundinho. Foi lá e se deslumbrou com todo o substrato cerebral que ele tem. E aí ele voltou e a primeira coisa que ele fez foi se vitimizar. Ah, não tomo banho há três dias. Eu estou até cheirando mal. Aí ele tem razão. Realmente está cheirando mal. Bom, ainda falando sobre a Ucrânia, o presidente Bolsonaro, de certa forma, respondeu à oposição que está querendo que ele cometa um erro, que ele tome partido. Claro que a oposição quer isso no ano eleitoral. Aí ele estava lá em São José dos Campos, sentiu que estava a pressão da mídia. A mídia é uma ingenuidade incrível, né? Mas, enfim, revelando. Nós queremos que você erre, dê um passo em falso. Ele lembrou a Orva. O país está a mais de 10 mil quilômetros de distância. Nós não vamos mergulhar numa aventura. Qual é a aventura? É tomar partido. E vamos fazer tudo pela paz, como estamos fazendo. Está fazendo tudo o que tem que fazer. Tirou os brasileiros, inclusive com seus animais de estimação. O avião já está indo para lá para buscar. Ajuda humanitária. Apelo pela paz. Vai fazer o quê? O Zelensky está lá. E aí, os aliados do Zelensky, da OTAN, ele que estava se curvando, tudo bem, aceito as armas dessa aliança militar contra a Rússia aqui no meu país. E agora? Foi por causa da OTAN. Eu não sei se é uma mágoazinha, porque sempre à frente da OTAN está os Estados Unidos. E o Biden deve ter visto a transcrição do telefonema de quando o Zelensky foi eleito e Trump ligou, o presidente Trump. Zelensky é o chamado fã número um de Trump. Pediu para Trump continuar ligando, porque isso dá um grande prazer para ele, etc. O Trump, na verdade, queria saber se ele tinha informações sobre o filho de Biden. Então, essas coisas que talvez estejam influenciando. Eu estava vendo o noticiário da TAS. O Putin continua esperando que a Ucrânia desista de fazer repressão nessas províncias que querem soberania e desista de botar armas da aliança militar do Atlântico Norte lá na vizinhança, na cara da Rússia. Está esperando isso. Bom, agora eu queria falar sobre as sanções. Gente, o mínimo de conhecimento da economia, a economia que eu estudei lá no meu curso de contabilidade, a economia tem sempre dois lados, oferta, procura, comprador, vendedor. Gente, se corta. Os dois lados são prejudicados. Estão pensando que estão prejudicando só a Rússia? Não. Os compradores ou vendedores estão sendo prejudicados. Cartão de crédito. Imagina a queda de cartão de crédito. Não pode usar na Rússia. As próprias redes sociais que saíram. Televisão que saiu de lá. Aliás, eu vi. A CNN saiu de lá. Eu fui ver uma reportagem da CNN sobre a Belarus, sobre a questão do potássio. E eu fiquei todo feliz. Fiquei sabendo. Eu vi que a repórter disse que a Belarus tem 200 mil metros quadrados de área. Então, a minha chacrinha aqui tem um décimo da Belarus. O pessoal perde a noção das coisas. Bom, mas vamos em frente. E aí, corta tudo isso. Mas a hipocrisia não corta. Os dois bancos que trabalham com o gás, da Gazprom, nem cortam fornecimento e pagamento do gás que esquenta a Alemanha, a França, por exemplo. A Bélgica, que cedia a OTAN. Ah não, vamos cortar os meios de pagamento SWIFT. Ah é? E aí? Querem estimular os meios de pagamento chineses? É isso? Aqui no Brasil nós vamos comprar alguma coisa da Rússia, vamos ter que comprar via China? É isso? Pois é, eu não sei. Sim, o Brasil está tocando para frente já, para pôr em prática, uma ideia de Paulo Guedes, que já vinha sendo gestada antes da guerra, mas agora está aí a guerra oferecendo isso. Isenção do imposto de renda para aplicação estrangeira no Brasil. Investimento estrangeiro em papéis de empresas privadas brasileiras. Está aí. Está aí a crise igual a oportunidade, como diz o ideograma chinês. Gente, tem mais uma que é parecida com essa do Arthur Duval. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Imagina que o governador, seguindo Santa Catarina, seguindo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, baixou um decreto dizendo que não é obrigatório máscara nas escolas para quem tem menos de 12 anos. Isso é óbvio. Basta ele dar uma olhadinha na fisiologia do cérebro, informação que precisa de oxigênio. Todos vimos aquele menino desmaiando no jardim de infância, depois o pai leva para o hospital e o diagnóstico foi falta de oxigênio no cérebro. O menino emborcou com os pés para cima, podia ter quebrado o pescoço. Por sorte, um menino de uns três anos de idade. Então, sim, eu estava dizendo isso. Aí vem uma ONG de mães e pais socialistas, algo assim, e entra na justiça e a justiça derruba o decreto do governador que estava liberando a máscara para crianças. Gente, eu fico pensando que é isso que... Não pode ser ignorância, porque isso a gente encontra em qualquer lugar a informação sobre isso. Meu Deus do céu. E lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a história da ambulância também é incrível. A prefeitura agora está tomando providências. O sujeito estava se sentindo mal, chamou a ambulância municipal para ser levado para o hospital. O sujeito da ambulância diz, não, não levo. Ele estava com a camisa com a cara do presidente do Brasil. Não com essa camisa, não embarca na minha ambulância. Meu Deus, eu não sei como imaginar uma coisa dessa. Bom, e eu falei das oportunidades, né? O PIX, aqui no Brasil, bela invenção, criação do Banco Central, bateu um recorde na sexta-feira com 58 milhões e meio de transações. Já são 410 milhões de chaves, 113 milhões de pessoas físicas, 8 milhões, quase 8 milhões e meio de pessoas jurídicas. Isso na semana em que o IBGE anunciou que a economia brasileira cresceu 4,6% e compensou tudo que a campanha sadomasoquista do Feche Tudo e Vá Pra Casa conseguiu. Anulou tudo. Imagina que, já no ano anterior, o FMI tinha dito que nós íamos cair 9% e caímos 3,9%. É o brasileiro, a resiliência do brasileiro. Subiu a poupança, subiu o consumo familiar, subiu o investimento privado e, principalmente, a indústria da construção brilhou. Teve um crescimento de quase 10%. E a gente sabe que a indústria da construção dá muito emprego. De Brasília, Alexandre Garcia.